Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Desagui e o nosso programa fala de comportamento e espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre o caminho das experiências de projeção astral. Eu vou falar sobre projeções astrais e até como a projeção astral muda a vida da gente. Então aí anota um título porque vai ser sobre projeção astral. Mas eu tenho que acrescentar para você que de terça-feira no SEC nós temos práticas meditativas e energéticas. Olha só, a prática meditativa, todo mundo gosta de meditação, gosta de trabalhar com energia. Então cada semana nós fazemos um tema e o tema vai ser sobre tudo que você conhece de espiritualidade que vai ser muito bacana. Por exemplo, nós vamos falar, uma das vezes será o chakra cardíaco, então você vai fazer um trabalho sobre isso. Outro vai ser sobre autodefesa energética, vamos fazer um trabalho sobre isso. E aí vários temas que você vai participar. Aí é só, se você quiser saber, é só ligar para 5904-2116, 5904-2116, se informar, se reunir com aquela turma bacana. E participar desse trabalho que é um trabalho muito, eu creio que esse é um trabalho de melhora de vida. Porque toda vez que você acrescenta conhecimento, que você faz práticas em que o teu corpo se reequilibra, fica melhor, aí você está tendo um crescimento e colocando uma luzinha na sua vida. Eu vou contar um pouco sobre projeções astrais, para a gente entender, né, por que que isso seria um assunto importante. Mas eu lembro que antes nem se falava sobre esse assunto, né. Eu lembro que a primeira pessoa que eu tive um contato, assim, literário, foi o Muldon. O Muldon, ele conseguia fazer esse trabalho de projeções astrais, isso aí no começo do século passado. E aí ele teve a coragem de escrever as experiências dele, né, e eu ficava na época procurando quem seria a pessoa que poderia me falar sobre um fenômeno que acontecia comigo, mas que de verdade, quando garoto, eu não tinha conhecimento, não tinha alicerce para entender, né. Então, é óbvio que eu fiquei buscando em tudo quanto foi lugar, mas também eu tenho que reconhecer que o fato de eu sempre ter tido aquela vontade e a coragem de fazer as coisas, né, me levou a continuar o trabalho que hoje eu realizo com uma proficiência bastante alta, né, que é realizar projeções astrais ou projeções fora do corpo, projeções da consciência. Se você disser assim, mas Moisés, o que... Aliás, já perguntaram isso pra mim, né, Moisés, mas o que isso pode mudar a nossa vida? Olha, eu creio que quando você tem uma informação de verdade, se essa informação estiver no nível do emocional, ela não te ajuda muito, né. Se ela estiver no nível do sentimento, é outra história, é outra história mesmo. Então, nós vamos ver a seguinte coisa. Eu vejo que o Mulder, ele teve muita coragem pra escrever tudo que ele escreveu naquele livro de projeção astral que ele fez. Na época, isso era uma coisa muito estranha, né, aliás, era muito distante. Você imaginou alguém falar assim, não, eu tenho experiências fora do corpo. A coisa ficava sempre distante, tanto fisicamente, né, você imagina que você está aqui no Brasil e o livro não é nem daqui, é de fora, né. Então, a pessoa é uma estrangeira que está muito longe, não tinha essa coisa da globalização, não tinha fatores que ligavam muito as pessoas pela comunicação, né. Então, hoje a gente consegue falar com uma pessoa que está na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, simplesmente utilizando um celular, né, e até vendo a pessoa e conversando com ela. Isso é fantástico. Mas, na época, não tinha isso, não. Se você quisesse, você teria que, acho que na época, o mais adiantado que tinha era um fax, né, em termos de rapidez. Ou você usar o telefone, né, mas usar o telefone era impraticável. Daí o conhecimento, ele era passado muito por revistas, livros, filmes, não tinha tantos filmes como tem agora, né. Quer dizer, era uma coisa que a gente tem que considerar que houve uma época mais difícil, né. mais difícil, e que hoje a gente tem a vantagem de poder espargir esse conhecimento, mas, ao mesmo tempo, nós temos todos os ruídos criados pelo excesso de comunicação. E eu vou explicar por quê. Eu sou muito agradecido pelo fato de, na época em que eu era mais jovem, eu poderia ter parâmetros para fazer as coisas. Ou seja, a relação entre as pessoas era uma relação em que você podia cobrar da pessoa sinceridade e honestidade. Quando você dizia, olha, você não está sendo sincero comigo, você não está sendo honesto, isso era muito grave, porque você tinha que ter um comportamento decente, né, um comportamento que você possa se relacionar com alguém tendo parâmetros. Já que não existe dentro do ser humano ainda, devido ao nosso nível de evolução, o bom senso, a percepção, que é exatamente por isso que nós estamos falando do tema projeção astral, né. Como não existe isso, tem que ter algumas regrinhas para a gente se relacionar. E hoje você não tem muito essas regras, né. O errado passou a ser certo, as pessoas passam a se ufanar de coisas erradas. E isso distorce todo um trabalho que é feito ao nível do conhecimento, com toda a certeza. Não se engane, né. Então é só você ligar a TV e você vai ver filmes em que, aliás, todos os filmes têm que morrer alguém, né. Eu outro dia até comentei, que falaram assim, mas e o que você assiste na TV? Eu falei, como o último recurso da minha vida, ou eu assisto um documentário, né, e se não tiver documentário nenhum na TV, e não tiver nada o que fazer, eu sempre tenho alguma coisa pra fazer, né. Mas aí, nesse momento, o que você faz? Eu desligo a TV. Melhor coisa que eu posso fazer por mim mesmo é isso, né. Eu faço até algumas brincadeiras com relação a isso. Mas você acrescentar criminalidade, violência, falta de caráter, tudo isso dentro de você é o que você vai tirar. Eu sempre estou falando isso. Não fica pensando que você leva vantagem quando você é pior, quando você maltrata o seu semelhante. Nosso semelhante merece respeito. Nós merecemos respeito. O outro também. Mas pra isso a gente precisa ter parâmetros. Aí, se você me disse aí, o que isso tem a ver com projeção astral, tem a ver que, de verdade, pra você ter força e objetivo, a gente precisa ter algum referencial no relacionamento que a gente tem com o outro e com a gente mesmo. Senão, você não vale nada e o outro também não vale nada, né. Então, o nosso comportamento de relacionamento é fundamental, porque este comportamento é o que você vai levar sempre quando você esteja no corpo físico ou no corpo astral. Nós temos que ter essa consciência. Imagina que um belo dia da tua vida você consegue realizar uma projeção astral com a máxima lucidez. Sucesso total, né. Mas aí, lá fora, existem algumas regrinhas que você vai entender, né. Por exemplo, você saiu do teu corpo e encontra com um parente, né. Você encontra com um parente que, muitas vezes, já é falecido, né. E que ele tem os padrões de comportamento dele. Você vai se relacionar com ele do jeito que ele é. Você não pode se relacionar do jeito que você é. Você está lidando com energias muito sutis. Então, o respeito vai ser fundamental, né. Imagina, quando você fala com alguém do mundo espiritual, muitas vezes, essa consciência não tem noção que ela está, já não tem mais o corpo físico, que ela é falecida. Ela não tem noção. Aliás, eu não sei se alguém assistiu, e eu creio que o nome é esse, aquele filme Sexto Sentido, em que o Bruce Willis, ele é um psicólogo, né. E ele passa o filme inteiro falando com um garotinho, né, que diz que vê espíritos, e ele nem sabe que ele é o espírito, né, que ele está falecido. Então, o espírito, quando ele perde o corpo físico, ele não entra em contato direto, que olha, morri. A maioria não entra, né, não sabe que morreu. Principalmente aquelas pessoas que não aceitam isso, né, que não aceitam vida após a morte. Quando ela falece, ela vai lá, ela acorda no mesmo horário, ela vai tomar banho, ela vai, sabe, na hora do almoço, ela senta à mesa com a família, ela fica conversando com as pessoas, e aí você fala, puxa, mas ela não percebe que as pessoas não estão falando com ela? Olha, nós, com esse corpo físico, nós já negamos tanta coisa na nossa vida que você pode ter certeza que nós enxergamos por volta de uns 10% da realidade que está em torno de nós. É isso que nós conseguimos enxergar. Nós conseguimos focar o nosso pensamento de forma tubular na nossa vida. E aí o resto que está à nossa volta não existe. Se você pegar um índio, provavelmente esse índio enxerga melhor do que nós. Ele está livre na natureza, está livre para ter experiências. A vida dele não é cheia de regras e princípios violentos, né? É só você conversar. Agora talvez já tenha até mudado um pouco, porque a gente vai invadindo as regiões indígenas e vai atrapalhando a vida e todo o caminho de evolução deles. Mas você vai ver que ele é mais tranquilo, ele não fica brigando com ninguém, ele conversa com você, né? Nós não temos paciência, não temos tempo interno para conversar. Isso tudo se eleva quando você sai do teu corpo. Então não é para a gente se enganar. O que nós somos aqui é o que nós continuamos a ser quando a consciência transita para o veículo astral no momento da projeção astral. Mas para eu aprender isso, não foi muito fácil. Porque eu achava que quando você sai do corpo físico, você está livre de todas as amarguras do corpo. Olha, de verdade, vão ter algumas diferenças maravilhosas. Primeiro que a sensação de liberdade é muito alta. Isso é fantástico, né? Não tem jeito. Mas essa sensação de liberdade é em relação ao corpo físico, porque antes você carregava um corpo físico e de repente você está livre de todas as coisas da Terra. Então este momento é um momento brilhante quando você faz uma projeção astral. Você vai abrir os braços na dimensão astral e sair flutuando, né? Porque você está no paraíso. Bom, por que eu estou falando isso? De verdade, essas sensações de liberdade elas vão acontecer sempre que você realiza uma projeção astral. Mas com o tempo você vai perceber que nós sempre nos encontramos com o limite do que nós somos. Entendeu? O limite do que nós somos é assim. Se você é muito fechado nos teus pensamentos, nas tuas ideias, é isso que você vai ser lá fora. Você perde a oportunidade de conseguir ir além. Muito além. Você imagina o seguinte. Saiu do corpo, né? Aí você fala, não, eu saí do corpo eu vou à lua, né? Vou para o universo. Não funciona desse jeito porque nós estamos tão limitados nas nossas ideias, nas nossas crenças, que você mal consegue transitar nesse espaço energético humano. É muita coisa para você ver. Você fala, não, mas eu posso ir. Não, você não conhece os seus medos. Como é que você vai fazer isso? Eu já relatei que pela minha vontade férrea de fazer as coisas, eu quero sair fora do planeta. Sim, você vai conseguir sair. Por quê? Porque a vontade é a energia propulsora do veículo astral e mental. Anota isso. A vontade é a energia propulsora desses veículos. No corpo físico, a tua vontade determina que você realize algumas coisas. No corpo astral, ela pode te locomover aonde você quiser. Mas, algumas coisas podem te atrapalhar. Atrapalhar esse combustível maravilhoso. E uma delas é o medo. A primeira vez que eu saí fora do corpo e me afastei do próprio planeta foi terrível para mim, porque você não tem referencial nenhum. Você não tem nada e ninguém chega para você e fala, olha, você vai sair do seu corpo e o que vai... Não tem uma cartilha, não tem um modelo que você siga, um script para você fazer isso. Você simplesmente sai e vamos que vamos e que Deus nos ajude. até estou envolvendo Deus nisso, ele não tem nada a ver com essa história. Daí, você imagina o seguinte, você fora da atmosfera da Terra há 50 anos atrás, ninguém nem sonhava em ver a Terra do jeito que a gente vê hoje, ninguém sonhava. Mas você está vendo. Então, não é muito fácil. Quebrar alguns limites nossos, abrir o nosso coração, é importantíssimo para que você possa enxergar não só essas coisas que eu estou falando, por exemplo, em uma prospecção fora do planeta, como no fundo do mar, como você entrar em uma pirâmide. Eu recebo tanto e-mail de pessoas querendo que eu descreva as pirâmides por dentro. Olha, gente, cada um tem que ter a sua própria experiência. Não que eu não queira descrever. Várias vezes eu já contei várias coisas sobre localidades, mas eu procuro colocar no que eu falo coisas que as pessoas possam pesquisar, questionar, até questionar o que eu estou falando, que eu acho que isso é importantíssimo. Ninguém é o dono da verdade. Fala assim, não, o Boisés falou e ele sabe. Não, eu sou um pesquisador, todo mundo já sabe disso. Eu vou buscando cada vez mais conhecimento e esse conhecimento ele tem que servir para nós seres desse planeta, para todo mundo, tá? Não fica pensando, não, nós seres humanos somos a raça superior aqui. Não somos nada, né? Com tudo que a gente tem de conhecimento, nós temos que beneficiar a nós e a tudo que tiver nesse planeta para ele continuar. O planeta é uma grande alma. É uma grande alma, né? Ele nos suporta, ele nos acolhe, ele nos fornece todo o alimento que nós precisamos, ele nos fornece uma coisa que é fundamental, é a possibilidade da consciência e da vida nele. Então, nós temos que agradecer todos os dias por esse planeta nos acolher e parar de destruí-lo. Mas essa consciência de sentir, que eu citei há pouco, né? Eu falei que a gente entende emocionalmente, tá? É aquela coisa que eu já citei até com relação apodóloga. Lembra que eu falei uma vez para aqueles que assistiram o meu vídeo? Que é assim, a pessoa vai mexer no seu pé, né? E ela está arrumando lá tudo direitinho e aí se você falar, nossa, mas está doendo. Ela fala, não, mas não pode estar doendo porque eu limpei tudo certinho, cortei a unha, fiz tudo certinho. Então, pela emoção, ela está correta porque ela está dizendo uma coisa que ela não está sentindo. mas você sabe que está, está doendo. É a mesma coisa quando você vai no dentista, que você sente, o dentista não sente, ele olha e fala, está tudo bem, né? Ou as dores que você possa ter no corpo. Então, a percepção através da emoção, ela é muito diferente da percepção através do sentir. Sentir é a forma mais ampla de se entender as coisas, mas para isso você precisa ter a sua própria experiência porque ninguém vai conseguir passar para você em palavras o sentimento. Consegue passar a emoção e a emoção para a gente é uma coisa fantástica, né? A gente acha que é o máximo, já acha que está entendendo tudo. Não, nós não estamos entendendo. Nós não conseguimos nem nos relacionar com outra pessoa com sentimento não conseguimos. A gente consegue com emoção, né? É mais fácil uma mulher ter a percepção do sentimento do que um homem. A gente precisa estar coerente com isso. Para você viver nesse mundo e ter, sabe, todos os detalhes, todas as coisas, é preciso você sentir. Então, a vida de uma mulher é diferente da vida de um homem e a gente precisa observar isso em todos os seres vivos que estão à nossa volta. Então, sair fora do corpo é uma experiência maravilhosa e que com o tempo, com a vontade de você realizá-la, porque precisa falar assim, vou fazer e acabou, né? Eu até brinco sempre que você deve dar duas chances para você, duas escolhas, né? Olha, é assim, eu tenho duas possibilidades quando eu vou realizar uma projeção astral. A primeira é vou conseguir de qualquer jeito e a segunda é vou conseguir de qualquer jeito. Você não tem que ter outra chance, né? Nós não temos que inventar outras histórias. Você está saindo para uma experiência que vai mudar a tua vida. E eu, nas experiências que eu realizei de projeção astral, eu considero hoje, né? Que isso de verdade mudou totalmente não só a minha vida em termos de conhecimento, de aprendizado, de poder fazer alguma coisa por mim, por todos que estão à minha volta, né? Como também me deu um espaço físico que mesmo com algumas restrições físicas eu consigo superá-las por estar enxergando muito além. Então, se você tem alguma dificuldade, esse caminho é um caminho maravilhoso porque qualquer pessoa pode realizar uma projeção astral. Qualquer pessoa pode mudar a sua própria vida. Qualquer pessoa pode sair. Olha o que eu vou falar, é meio pesado, né? do lamaçal da nossa ignorância. Nós precisamos melhorar, né? Precisamos ser felizes e ser feliz não depende do outro, não. Depende só de você. Tá bom, eu vou falar para você terça-feira práticas meditativas e energéticas. Nessa prática você vai ter um tema, vai ser um tema maravilhoso que você vai adorar e as práticas serão feitas todas as terça-feiras e você já está convidado há muito tempo. Eu só estou repetindo esse convite. Mas de quarta-feira nós temos prática de projeção astral e clarividência no centro de estudos. Você vai falar, o centro de estudos está fazendo muitas atividades, nós queremos fazer muitas e muitas atividades para que a gente possa se melhorar, né? Porque quando você participa disso, mesmo sendo um coordenador ou um professor ou alguma coisa, você tem que aprender muito, né? E essa melhora vai também espargir sobre as outras pessoas. Então, de quarta-feira, prática de projeção astral e clarividência. E como é que eu participo? 59042116. 59042116. Quinta-feira, hoje, com certeza, hoje, elas falam, mas e a quinta? O que eu faço hoje? Imposição de mãos, hoje, vai lá praticar, vai exteriorizar a energia, vem participar de um trabalho que a gente acredita muito, né? Sempre que você vai aprender alguma coisa, né? O trabalho de imposição de mãos, você chega lá, o pessoal está trabalhando, está fazendo essa exteriorização de energia e você, com o tempo, também vai poder fazê-la, né? Você vai falar, mas eu já posso chegar fazendo? Não, não é assim que funciona, vai lá, participa, né? Como tudo na vida, não é um processo longo, você não vai ficar 10 anos para poder fazer, né? Mas, algumas vezes que você vai lá, vai entender como é o procedimento para que a gente possa ter organização no ambiente e você possa colocar as suas boas energias nas pessoas que vão para lá porque precisam, né? Então, imposição de mãos hoje não falte, aproveite. Eu creio que vai ter um dia que a gente não vai precisar nem fazer isso, sabe? Hoje em dia a gente ainda precisa erguer a mão pelas pessoas, né? Para exteriorizar energias, melhorar a saúde, né? Desassediar a pessoa, não é verdade? A pessoa recebe uma imposição de mãos e aí ela se sente muito bem, né? Ela nem sabe porquê, mas ela começa a sentir cada vez melhor porque ela está circulando as energias, né? Porque os assédios caem fora. Assédio espiritual, ele gosta de energia parada. Quando você movimenta as suas energias, já mudou tudo, né? E esse trabalho é um trabalho que tem a finalidade de servir para o mundo, né? Tem que servir para todos nós. Eu creio que praticar aquela espiritualidade em que você não muda nada, isso não é possível, não tem sentido, né? Tem que ser uma espiritualidade que você estuda, aprende, põe em prática, vai necessitar esforço, com certeza, né? E aí, por isso que hoje eu falei um pouquinho, bem pouquinho sobre projeção astral, mas para dar uma ideia para você que esse espaço da espiritualidade ele é fundamental na nossa vida. E para que a gente o realize, também é importante que nós coloquemos o esforço de realizá-lo, né? Com toda a frequência, né? Com toda a sinceridade e com toda a energia que possa conter no nosso coração. O nosso site é o www.centrodeestudos.org O nosso blog é o Fora do Corpo ponto com Eu sou Moisés Izaguí e aguardo você na próxima semana. Fora do Corpo Fora do Corpo Fora do Corpo Fora do Corpo